Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, em mais uma oportunidade de estudo, na Comunhão Espírita de Brasília. Agradecer o convite sempre gentil da nossa querida Lisier, a companhia e a vibração fraterna da nossa querida Annalice, toda a equipe de trabalhadores aqui da Comunhão, da minha esposa, que está ali nos ajudando na transmissão ao vivo também, pelo Facebook e também pela web rádio e web tv da Comunhão Espírita de Brasília. Registrar aqui a presença do nosso nobre e dedicado amigo, Jack Darça, coordenador de palestras. É muito bom quando a gente reencontra os amigos, mas quando o nosso chefe está assistindo a palestra, a gente fica mais nervoso. É bom, mas é ruim. E a gente fica um pouquinho mais nervoso, porque conhece o trabalho dele, a dedicação. Ele faz um trabalho muito bonito, tem uma série veiculada pela web tv Comunhão, que vocês encontram também no YouTube, Caminhando com Jesus, em vários módulos pequeninos, cerca de cinco minutos, ele vai sempre trazer a luz do Evangelho para os nossos corações. Então aproveitem e procurem conhecer também a série Caminhando com Jesus, não é, Jack? Caminhando com Jesus, exatamente. Bom, meus amigos, então hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e iluminação interior. E como nós estamos ainda celebrando 150 anos da chegada da doutrina espírita ao nosso planeta, com a publicação em 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos, organizado e publicado por Allan Kardec, a gente vai colocar uma poesia, ela se chama Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz. Vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium, ostensivo, só eventualmente os amigos espirituais nos buscam para o trabalho mediúnico, então vocês sabem que o médium sempre interfere na comunicação, e quando o médium é atrapalhadinho como eu, então imagine que a gente prejudica ainda mais o trabalho dos Espíritos. A gente vai colocar a música de fundo, é Canon em D maior, A gente estava mal acostumado aqui com o coral Elos de Luz, não é? Reforçar o convite, venham cantar, aprender a cantar, não precisa ter conhecimento, está no coral Elos de Luz aqui da Comunhão Espírita de Brasília, tá bom? Então ela se chama Espiritismo 160 Anos de Amor e Luz, este amigo não se identificou, e a música é Canon em D maior, de Pachalbel. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida, que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto, cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus, O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica, descem aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo, cantam as anas, passados 18 séculos, a treva, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida, é então que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus então proclamam, uma nova era surgiu, chega o consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus, a divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos, 160 anos de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus, com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz, o Evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram tristes e sofridos, levemos consolação, meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, esparja mancheias, a paz e a alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o Evangelho aperfeiçoando, aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, transformemos, proclamemos, a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, nos lábios, nas mãos, e no coração, então fica o convite, desse espírito amigo, 160 anos de amor e luz, a música Canon, em D maior de Pachabel, ficou baixinho, não é? Você pode aumentar mais o volume da música? Mais um pouquinho? Pronto, depois vocês acompanham, podem encontrar também, nas redes sociais, no Youtube, vocês encontram também, Canon, em D maior de Pachabel, que a música, a boa música, é mensagem de alegria, de renovação, de esperança, de contentamento, também, para os nossos corações, não é? Bom, meus amigos, para falar sobre, autoconhecimento, iluminação interior, a gente precisaria de um seminário, de cerca de umas 10 horas de duração, para dar as noções principais, não é para fazer, propriamente autoconhecimento, para dar a notícia, não é? Felizmente, a gente já gravou esse material, já tem ele disponível em DVDs, em CDs de MP3, não é? Tem disponível na internet, vocês podem procurar na Web TV da Comunhão, também no Youtube, está certo? A gente já gravou em outro local, em Aracaju, seminário completo, com várias horas de duração. Então, nesse seminário, a gente faz uma palestra, sobre Jesus e a alegria de ver, porque Jesus é um Cristo, é o nosso, não só o nosso modelo, o nosso guia, mas na Revista Espírita, os Espíritos Superiores, diz em Allan Kardec, que Jesus de Nazaré, é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia, entre os Espíritos puros. Jesus é tão grande, que algumas religiões, não é? o concebem como o próprio Deus, Pai, Criador do Universo. No Espiritismo, é diferente, mas a gente respeita a opinião de todos os nossos irmãos e reconhece a grandeza de Jesus de Nazaré. Então, nessa palestra, a gente estuda sobre ele e estuda sobre o que é que a doutrina espírita nos esclarece. Na outra, a gente vai falar propriamente de autoconhecimento e não só do autoconhecimento, mas também do conhecimento que nos liberta. Como Jesus nos convida, desde os dois mil anos, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Na outra palestra, a gente fala sobre os fatores impeditivos que nos atrapalham, nos prejudicam o processo de autoconhecimento. Começando pelo orgulho, não é? Então, a gente tem uma palestra sobre o orgulho e suas máscaras. Como orgulho é realmente estar no Evangelho e no Espiritismo o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, não é? O principal móvel, o motivo de quase todas as nossas ações, a gente acha que está fazendo por caridade, muitas vezes, é por orgulho, por vaidade, por outras questões, e como principal obstáculo ao progresso. Daí porque Jesus dedicou-se a combatê-lo, porque o orgulho impede que a gente faça o autoconhecimento, a gente não enxerga as nossas imperfeições morais, que são muitas, mas a gente enxerga o defeito do vizinho. E aí a gente coloca no papel de vigia da consciência alheia, não é? apontando o dedo, criticando, e o nosso querido Haroldo Dutra Dias vai dizer que quem critica se coloca na posição superior ao outro, não é? Como se fizesse melhor. Então, a gente, toda vez que a gente for criticar alguém, vamos verificar se a gente não está, não é? nos colocando na posição superior. Porque o orgulho que o Espiritismo fala não é aquele orgulho que a gente usa no ditado popular. Não é aquela satisfação a gente dizer eu estou orgulhoso, estou feliz que o meu filho está indo bem na escola, que ele está frequentando a evangelização, a mocidade espírita, da comunhão. Não, não é esse orgulho. Esse orgulho é saudável, é satisfação. O orgulho que os Espíritos nos falam é a incapacidade da gente enxergar as nossas imperfeições morais, reconhecer os nossos defeitos, não compreender a nossa condição de Espíritos ainda imperfeitos, onde predomina o mal, e nós predomina o mal, predomina o egoísmo, predomina o orgulho. É da gente não compreender que temos um passado de equívocos para reparar e nos queremos nos avorar a ser donos da verdade. Então, o orgulho leva ao fanatismo, ao fundamentalismo religioso, à incredulidade, ao materialismo. Eu fui ateu durante 12 anos, então vejam como, às vezes, a gente precisa da amiga dor. O meu foi um processo de depressão muito grave, uma quebra financeira, nós perdemos todo o nosso patrimônio, fomos despejados da nossa casa, nós só não passamos fome porque o meu pai já estava aposentado à época. Perdemos todo o patrimônio material, não é? Foi necessário esse remédio amargo, sim, necessário, para que eu curasse um pouco da cegueira que me vendava os olhos, a vaidade intelectual. Eu nem sequer acreditava em Deus, e aí fui buscar respostas e conhecendo a doutrina espírita, que eu não conhecia, consegui compreender quantas questões que me afligiam a alma, como o Espiritismo é verdadeiramente o consolador prometido por Jesus, como vem trazer luz para os nossos corações, como vai resgatar o Evangelho do Cristo, para que brilhe a nossa luz sobre o Evangelho dele. E aí vai nos trazer alegria de ver, vai nos trazer o propósito, vai trazer o autoconhecimento. Então, o Espírita não gosta de sofrer, mas ele compreende também o processo do sofrimento, da dor, como um momento de ressignificação, de reaprendizado, de despertar para essas novas realidades. Então, tudo é para o nosso bem. A gente começa a enxergar a vida com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, não é assim? Então, o processo do orgulho não é também a aparência exterior. Jesus já nos falava, não é? O reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com a aparência exterior. Então, não é a aparência da pessoa. Às vezes, a gente vê pessoas vestidas de maneira muito simples, não é? Imortais da academia, por exemplo, de letras. Às vezes, poetas intelectuais se vestindo de maneira muito simples, de camiseta, de bermudas, de alpercatas. Mas, quando a gente vai conversar com a pessoa, o orgulho nas estrelas. Então, não é a roupa que identifica o orgulho. A vaidade, que é a preocupação excessiva com a aparência pessoal, demonstra que tem uma coisa que não está boa. A gente está querendo consertar fora alguma encrenca que a gente tem dentro. A gente passa várias horas no salão, várias horas nas academias, porque a gente quer melhorar, muitas vezes, alguma coisa que não está bem dentro de nós. Então, não tem nenhum problema com a gente querer-se bem, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o ser de perfeitos. Então, a gente deve cuidar do veículo de manifestação, mas sem perder muito tempo com isso. E também a vaidade é a preocupação da gente querer agradar a todos. Então, a gente tem que ter muita cautela. Por que a gente quer agradar a todos? A gente não saber dizer não. Pode ser um sintoma da gente querer agradar a todos. A gente querer ser conforme os demais. Jung, o psicanalista vai nos ensinar que nós nascemos originais, únicos e morremos cópias. Porque não queremos ser criticados. Então, acabamos nos moldando ao que a sociedade ou que os nossos pais nos impõem porque a gente não quer ser criticado. A gente deixa de multiplicar os talentos que o pai nos confiou e a gente soterra com medo das críticas, com medo de ser diferente. Enquanto que os grandes missionários de Jesus notabilizaram-se por serem diferentes, não é? Francisco de Assis, Buda e tantos outros foram diferentes, destoaram de sua época porque eles promoveram esse processo de autoconhecimento. Então, Alberto Almeida, o expostor muito querido médico da Associação Espírita do Pará, vai dizer que se alguém chega no seu consultório, ele além de médico, ele é psicoterapeuta. se a pessoa chega com a roupa toda amarrotada, com o cabelo desgrenhado, ele diz, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, não é verdade? E a gente vai perceber o próprio codificador da doutrina espírita nas pinturas a óleo, ele está sempre bem vestido. O patrono dessa casa, o médico dos pobres, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sempre bem vestido nas pinturas a óleo que nós temos dele, parlamentar, político, empresário, não é verdade? Nós vamos ver Francisco Cândido Xavier, que é um ícone da humildade, Chico sempre vestido de terno, de cravata, sempre que possível, claro que doados, emprestados, mas sempre buscando se apresentar de maneira adequada. Eurípides Barçanufo, o grande médium da cidade de Sacramento, sempre vestido de terno, de casemira, sapatos bem polidos, e as moças da cidade loucas para casar-se com ele, mas ele já era casado com a dama pobreza, ele dizia. Já era um homem voltado para Deus desde os seus primeiros dias e aquele missionário de Jesus vai nos trazer um exemplo maravilhoso de mediunidade, de caridade e de divulgação da doutrina espírita. Então vamos ver, não é a roupa que denota realmente a humildade. Vamos ver pessoas bem vestidas que têm consciência das suas limitações, das suas imperfeições, e vamos ver pessoas muito simples com processos muito graves ainda da cegueira espiritual do orgulho. A vaidade, que nós falamos aqui um pouquinho, o medo também, o medo vai estar por trás de muitas das nossas encrencas, o sentimento de culpa que nos faz muitas vezes agir por outras razões que não as melhores. Agimos muitas vezes com o sentimento de culpa e não com o propósito verdadeiro do amor, do altruísmo, da abnegação, do desinteresse pessoal. Tem outra palestra que a gente estuda os mecanismos de defesa do ego. Foram inicialmente muito estudados por Sigmund Freud e a psicanálise, depois com a contribuição de Jung, vai relacionar uma série desses mecanismos de defesa. Na nossa palestra a gente apresenta cerca de 29, projeção, negação, introjeção, uma série de mecanismos para a gente aprender à luz da psicologia como identificar mecanismos de defesa do nosso próprio ego. Então, por exemplo, eu estava conversando com a minha psicóloga aqui em Brasília e ela me perguntou Nazareno, você sabe por que se dá palestras? E eu imaginei que ela fosse falar que era por causa da vaidade, do exibicionismo, que é natural o palestrante ter um pouquinho de vaidade, tem que ter um pouquinho, tem que ser um pouquinho exibido para vir aqui na frente, ele tem que gostar um pouquinho de aparecer, não é verdade? E eu pensei que ela fosse, e ela disse, não, não é por causa disso não. E eu disse, não, o que é? Ela disse, não, é que você tem problema de autoestima. Autoestima? É. Pô, sua autoestima não é boa, e aí você usa um mecanismo de defesa do ego chamado compensação, você faz palestras para ver se você compensa aquela sua questão. Então, você faz palestras para receber o carinho dos amigos, o reconhecimento das pessoas, porque você mesmo não se valoriza, você não tem uma autoestima boa. Olha, eu achando que era missionário de Jesus, era problema de autoestima. Então, a gente não se conhece. E é muito importante, então, o processo do autoconhecimento. No seminário, então, a gente apresenta também várias técnicas de fazer esse autoconhecimento, como fazer esse processo. Então, desde Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, que a gente vai trazer para vocês aqui agora, até outras técnicas, como o pé-forco, de Eva Perracos, os processos de classificação da personalidade, como o Enneagrama, como outros tipos de classificação que Jung propõe, entre outras técnicas, o próprio corpo, falando, então, o livro A Doença como o Caminho, de um médico e de um psicólogo alemães, chamados Thor Deflessen e Rudiger Dahlke, mostrando que o nosso corpo fala também através das enfermidades. A gente manifesta doenças, muitas vezes porque há conflitos psicológicos mal resolvidos e o corpo nos ensina. É importante também aprender através das doenças, das enfermidades que apresentamos. Também estudamos um pouquinho sobre terapia de regressão a vivências passadas, mas à luz da doutrina espírita, esclarecendo esse assunto e terminando-nos falando sobre exemplos de homens e mulheres que alcançaram o autoconhecimento e a iluminação interior, a autorrealização. Vocês lembram dessa inscrição que está no templo de Delfos, não é? Mesmo 650 anos antes de Jesus, está escrito no templo de Delfos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então vejam os deuses com D minúsculo, não é? Havia na mitologia grega a consciência que havia espíritos, inclusive espíritos responsáveis por fenômenos da natureza, os elementais e eles então buscavam essa mitologia, esse entendimento também, não só de si mesmo, mas também dos deuses. E foi Sócrates o grande filósofo considerado precursor, Sócrates e Platão são precursores do espiritismo, como está no Evangelho segundo o espiritismo, 470 anos antes da era cristão, vai ser um grande divulgador da frase conhece-te a ti mesmo, não é assim? e a gente encontra realmente no livro dos espíritos, na questão 919, Allan Kardec vai fazer uma pergunta muito importante, qual o meio prático mais eficaz? Então ele quer um meio prático, uma coisa que funcione, que dê resultado, que seja rápido, não é? Um processo assim, bem brasileiro, bem fácil, que resolva o problema da gente, mais prático e mais eficaz de o homem melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E aí Santo Agostinho vai nos dizer, um filósofo da vossa antiguidade já vô lhe disse, conhece-te a ti mesmo. E na questão 919-A, Kardec vai perguntar como fazer isso? E a gente vai trazer para vocês aqui a resposta de Santo Agostinho. Vamos pegar aqui no Kindle, vocês sabem que vocês podem encontrar também os livros espíritas em formato de livros eletrônicos, os e-books, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza várias das obras espíritas em formato de e-book, vocês encontram, bem interessante, não é? Então, está aqui, questão 919, conhecimento de si mesmo, está bom o tamanho da letra para vocês? Dá para ler, não dá? Então, a questão 919, ele vai dizer, o sábado da antiguidade vos disse, conhece-te mesmo. E Kardec, claro, muito inteligente, vai dizer, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz esse treino, não é? E ele vai responder, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, ao fim do dia, e não somente no 31 de dezembro de cada ano, que a gente faz isso só no final do ano, não é? Então, ao final de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda, nosso espírito protetor, que o esclarecesse, então tem que pedir a Deus e tem que pedir aos nossos mentores, aos nossos espíritos protetores, aos espíritos familiares, aos espíritos amigos que nos acompanham, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá, por quanto? Questionar-vos, interragar-vos sobre o que entendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Qual era o nosso objetivo? Será que era agradar os outros? Será que era problema de autoestima? Será que era orgulho? Será que era a gente fazer essa investigação? Se fizeste alguma coisa que censurarias se feita por outra, por outra pessoa, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntar ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos onde nada é oculto? A gente lembra de Jesus, não é? No reino dos céus nada que é escondido ficará oculto, tudo é revelado os espíritos devassos nossos pensamentos, não tem como a gente mistificar, enganar, ser hipócrita. A hipocrisia foi um dos defeitos dos fariseus, doutores da lei, que Jesus mais combateu. Ele dizia, ai de vós, fariseus hipócritas, não hipócritas, é fingido. sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e iniquiduados por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vão chegar primeiro do que vocês, não é? Porque sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e iniquiduados por dentro. Os fariseus, os doutores da lei, sentam no trono de Moisés, por isso vocês devem obedecê-los. Fazer o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus, os doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Os fariseus, os doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles também não entram. Então Jesus esclarecia que eles tinham um discurso muito bonito, que eles se apresentavam vestidos de poupa, faziam longas orações, se apresentavam como justos diante da lei de Moisés, impunham muitos rituais, há cerca de 613 rituais no judaísmo, muitos voltados ao sacrifício de animais, a práticas exteriores, como se o reino de Deus viesse com aparência exterior, mas intimamente eles não cumpriam aqueles rituais. Eles não eram justos, mas ficavam plantando o dedo que era justo, que era injusto, criticando os publicanos. Criticando os romanos, as prostitutas, os leprosos, enquanto que Jesus faz o contrário. Ele, um Cristo de Deus, vai estar com todos aqueles. Hoje a gente critica, fala mal dos nossos irmãos políticos, homens e mulheres públicos, com tanta facilidade, e a gente esquece que o nosso mestre, se Jesus estivesse hoje, aqui no Brasil, onde é que ele estaria, onde é que ele estaria, meus amigos? No Congresso Nacional, exatamente. No Congresso Nacional. O nosso mestre estaria com os homens que nós criticamos e apontando o dedo e condenamos publicamente, mesmo sem conhecê-los, mesmo sem dar-lhes a oportunidade da ampla defesa do contraditório, de lhe oportunizar, enfim, a defesa, a gente aponta o dedo e critica, por quê? Porque o orgulho nos faz isso. Enquanto que Jesus nos diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos e os fariseus? Que a vossa justiça seja superior à deles. Então Jesus traz essa colocação, diz que a gente tinha que amar até os inimigos, e aquele que olha para o seu irmão e diz, raca, raca significa desprezível, ou que diz que é louco, é passivo de responder diante do sinédrio, diante do fogo eterno, mostrando que a gente não tem o direito de criticar os nossos irmãos, de condenar, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, vos mediram a vós. Então ele fala do processo de humildade, então da gente amar. Então ele não veio para os sãos. Quando Pedro chega com os fariseus para apresentar Jesus, Jesus está almoçando com os publicanos, que eram os corruptos de sua época, está com as prostitutas, com as meninas de programa, ele está lá, claro, anunciando o reino dos céus, está falando das claridades, do mundo novo, da era nova, da chegada do reino dos céus ao coração dos homens, a construção do reino de Deus, que é dentro do nosso coração, não é fora, começa por dentro. E aí quando eles vão, esse é que é o mestre de vocês, que anda com pessoas de má vida, beberrão, bebedor de vinho e glutão, e aí ele vai dizer, os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos, eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. E ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, vai mostrando que há mais alegria no reino dos céus, bundão velha desgarrada, resgatada, do que quando chegam 99 justos. Então ele vai dizer, não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. E quando a gente tem hoje as traduções diretamente do grego, a gente vai aprender mais, arrependei-vos, que Jesus falava, que João Batista também já anunciava, pedindo para a gente se arrepender, não é ficar se lamentando, se culpando, não, o arrependimento em grego, a palavra é metanoia, metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamento, é reforma íntima. Então arrependei-vos, é faça uma reforma íntima, e anuncie que o reino de Deus está próximo. Então Jesus nos convida para fazer a reforma íntima e não só ficar em aquele processo, muitas vezes, de arrependimento mórbido, de remorso paralisante, mas sim para esta reflexão, para este autoconhecimento. Então é importante que a gente saiba disso, que a gente perceba a humildade, sim, como a chave para muitas virtudes, porque se a gente não tivesse humildade de olhar as nossas imperfeições, nós não vamos poder praticar o autoconhecimento. Autoconhecimento não é angelização, está certo? Quando a gente fala de iluminação interior, a pessoa às vezes interpreta mal, ah, quer dizer que a gente vai aprender a ver a anjo? Não. Lançar luz é iluminar onde havia trevas. Então é a gente enxergar o que Jung chamava de sombra, que são as nossas imperfeições morais, que a gente fica colocando debaixo do tapete, mas que elas nos incomodam, que elas nos impedem a felicidade, impede a manifestação do Cristo interno, que brilhe realmente a nossa luz. Então é importante fazer esse autoconhecimento. Mas se a gente tiver muito orgulho, a gente vai ser implacável conosco também. Não vamos conseguir nos auto-perdoar. E é importante o auto-perdão para poder existir o auto-amor e promover o autoconhecimento e iluminação interior. Então, iluminação não é angelização, não. O processo de a gente se tornar anjo leva muito tempo, não é? Não passar, não piscar de olhos. Os Espíritos dizem a Allan Kardec que nós estamos num reino chamado reino ominal. E a nossa distância para os anjos, para o reino angelical, é a mesma distância que nos separa dos nossos irmãos animais, do reino animal. Nós estamos muito longe ainda dos anjos. E há quem diga que há muitos Espíritas se preocupados em se angelizar e esquecendo de se humanizarem. Nós estamos na condição de humanos. E a gente também tem que ter essa humildade a reconhecer isso e não nos exigir algo que a gente não tem condição de dar. Então, esse processo do orgulho também nos faz sofrer, gerando o perfeccionismo. Vai gerar a preconceito, a presunção, a prepotência, uma série desses prezes que nos prejudicam também, gerando mais sofrimento para o ser humano. A humildade é um processo libertador e a gente compreender que Jesus e Deus nosso Pai nos amam exatamente como estamos. Nós não somos maus propriamente, nós somos crianças espiritualmente falando que estamos caminhando na direção do infinito, está certo? Então, Santo Agostinho nos convida e nos convida, ainda mais, examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Quantas vezes a gente tem agido contrariamente a nós mesmos, não é? As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna-se desculpáveis? O avarento se julga, se considera, simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiveste desindeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Então, coloca no lugar do outro. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor. Porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Olha que legal! Já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que eu faria um amigo. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, percruste, não é? Investigue a sua consciência a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Faça o balanço em sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e o aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas e não ter mais multiplicadas. Então tem que fazer pergunta clara e precisa. Tem que pedir ao anjo da guarda e a Deus nosso Pai que nos ilumine. Fazer perguntas claras e precisas. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalharás todos os dias com vista a juntar haveres, recursos que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o fim, o objetivo que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias perturbado pela enfermidade do corpo? A aposentadoria normalmente é isso. em comparação com o que espera o homem de bem. Não valerá a pena fazer alguns esforços? Seis que muitos dizem que o presente é positivo, é certo, e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta ideia que estamos encarregados, nós os espíritos, encarregados de destruir em vossas mentes. Pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos, de despertar-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar, de divulgar. Com esse objetivo, é que ditamos o livro dos espíritos. Então, vejam, a orientação de Santo Agostinho só para o processo que é revisão diária, com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos protetores espirituais e de Deus nosso Pai. Kardec vai falar também, vai ter um comentário dele, e a gente volta aqui. Estão muitos slides para a gente ver, mas vejam, é importante começar com a revisão diária. Com o conhecimento do Espiritismo também. Porque quando a gente vai falar de autoconhecimento, primeiro a gente tem que descobrir quem somos nós. Bom, nós somos espíritos imortais, não é? Somos filhos de Deus, somos todos filhos do Altíssimo, todos vós, como está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Nós somos divinos, Deus escondei minúsculos. Jesus pergunta lá em João, não está escrito vós sois deuses? Então, ele nos convida também a multiplicar esse talento. A gente vai descobrir não só as imperfeições, a sombra, mas também os talentos e as potencialidades, o que alguns chamam de sombra dourada. Nós temos muitos talentos que a gente não conhece muito bem e não colocou para multiplicar. E aí o processo de educação, o processo de extrair o que está dentro, a gente identificar o talento de cada pessoa. E o Espírito Ramende, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, na série de livros como Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando os Sentidos, Lucidez, vários livros, ele vai trazer uma informação muito interessante. Ele vai dizer que nós conhecemos muito do mundo material. e é verdade. Nós temos a ciência, nós temos a medicina, a biologia, a física, a química, nós temos a astronautica, nós já viajamos para o espaço, mas nós não encontramos a felicidade no mundo material. Nós, os espíritas e os espiritualistas, de modo geral, também conhecemos muito do mundo espiritual. Nós já sabemos como é que são as colônias espirituais, as mais felizes, as menos felizes, as regiões de sofrimento. Temos a narrativa belíssima do livro Nosso Lar, de André Luiz, por Chico Xavier. Nós já sabemos como é que são as colônias espirituais, mas lá não encontramos também a felicidade, a sofrimento, a depressão, inclusive no mundo espiritual. E ele vai dizer que o mundo que nós precisamos de fato conhecer é o nosso mundo íntimo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nos convidando a esse processo de autoconhecimento também. Então, nós sabemos que o processo de autoconhecimento, também Jung vai chamar de individuação, da gente buscar identificar os talentos para fazer brilhar a nossa luz. Não é verdade? Há muitos mecanismos de catarse, de fugas psicológicas através do choro, do luto, dos sonhos. Freud vai ter um trabalho muito profundo, a psicanálise é baseada sobretudo na interpretação dos sonhos, os remorsos, a histeria, a agressividade, a depressão. O que é que tem por trás da nossa depressão? O que é que está nos deixando tristes? O que é que está faltando de sentido em nossas vidas? Todos os mecanismos estão mascarando alguma coisa que precisa ser esclarecida. A nossa ansiedade, o nosso pânico, até o transtorno obsessivo compulsivo, as próprias enfermidades clamando o nosso olhar, chamando a nossa atenção para o autoconhecimento. As fugas das drogas, dos vícios de maneira geral, a importância da gente verbalizar e conhecer esses mecanismos. Temos os vícios, temos o sono, a preguiça, o trabalho, a religião, mas a pessoa vem muitas vezes para a casa espírita porque ela inconscientemente não quer voltar para casa porque ela não sabe lidar com aquela realidade. Os orcoólicos, pessoas que trabalham muito, muitas vezes, não querem voltar para casa inconscientemente porque ali é um local ainda que ele não tem a paz em família. então, quantos processos acontecem, não é? A gente viciado no trabalho, na religião, na notícia, nas TVs, não é? Nos jogos, não é? No sexo, nas leituras intermináveis, não é? Na fofoca, na maledicência, na comida, comendo muitas vezes por ansiedade, por outros processos, o consumismo, tentando sanar, não é? O homem tem um vazio do tamanho de Deus, dizia Santo Agostinho, que a gente tenta preencher com outras coisas. Então, está triste? Vai, então, para o shopping, vai comprar, nada contra, mas tem que identificar por que a gente está agindo daquela maneira, não é? O isolamento e até por fim o suicídio. Então, quantas fugas a gente está vivendo porque não conseguimos lidar com a nossa realidade íntima. Então, nós temos, inclusive, nos estudos sobre dependência química, quantas questões são negligenciadas da nossa intimidade e nós mascaramos por essas diversas atividades, desde o trabalho em excesso até as várias outras fugas psicológicas. Então, nós usamos mecanismos de defesa, nós não nos conhecemos e precisamos ter consciência da importância desse trabalho. O orgulho, então, precisaríamos de ter uma palestra só sobre orgulho, vou combinar com a Lizzie para a gente fazer um estudo só sobre orgulho, sobre o medo. O medo vai ter uma questão muito importante. Não sei se vocês lembram lá no livro A Gênese, lá em Allan Kardec vai dizer que existe uma causa principal das nossas imperfeições morais, não é? Que são tomadas, são plugues mentais que permitem a obsessão dos espíritos. Vocês lembram lá no livro dos médios qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A prece ajuda, mas não é a melhor maneira. está lá, e tem 252. Olha como é importante a gente conhecer Kardec. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão aso, dão razão, permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos maus que nos desejam prejudicar, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, por isso que no espiritismo a gente vai ter esse convite incessante à prática do bem, à caridade, porque nesse processo de buscar ajudar o outro, nós somos acompanhados pelos espíritos superiores, e a presença deles é capaz de afastar os maus espíritos. Então, na hora que a gente quer ajudar o outro, a gente é o primeiro a ser ajudado. É assim? Então, lá no livro A Gênesis, a gente vai lembrar que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. Há muitos instintos de conservação. O Kardec não aprofundou esse assunto. Nós sabemos que temos a fome, temos o sono, a sede, o sexo, o instinto maternal. Temos vários instintos úteis para a preservação do ser humano. Mas tem um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo vai estar por trás de várias das nossas imperfeições morais. O que é que é avareza? O egoísmo. Não é o medo de passar fome, privações, necessidades, e a gente acumula bens, riqueza, tesouros, com medo de sofrer? Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. Nós temos muito medo de não ser amados pelos nossos pais. E como eles normalmente gostam de pessoas bem-cedidas financeiramente, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos roubar, vamos sonegar impostos, vamos fraudar, corromper ou sermos corrompidos para termos o dinheiro e alguns aplausos da família e da sociedade. O que é o ciúme? Ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ser amado. A inveja, aquela pessoa que brilha muito, quem brilha muito nos ofusca, é uma ameaça para a nossa autoestima. E a gente, então, se incomoda com aquelas mulheres lindas, aquelas top modas, aquelas atrizes de Hollywood. Elas têm olhos maravilhosos, cabelos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é verdade? A gente sofre, a fulana está usando drogas, a de volta tem esse defeito, por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente, a gente cresce. Então, por causa da inveja, a gente vai usar a mala e a decência ou do fruto, também do medo. O que é a ansiedade? Tanta gente ansiosa hoje. Ansiedade não, medo do futuro, do que pode acontecer. E a gente esquece que a gente não conhece o livro dos Espíritos, porque lá no título Escolha das Provas, na questão 258 e seguintes, Kardec pergunta se os Espíritos, antes de reencarnarem, se eles aceitam, se eles conhecem e aceitam passar pelo principal gênero de provas que escolheremos aqui na Terra. E os Espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, nós aceitamos passar por determinado tipo de provas aqui na Terra. Ora, pessoal, se a gente lá, cercado pelos nossos mentores, a gente escolheu passar por determinadas questões, provas ou expiações aqui na Terra, aquilo é certamente para o nosso bem. E quando a gente aprende na doutrina espírita que Deus é soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Que Ele é perfeito, a gente sabe que a gente só vai passar aqui na Terra pelas provas e pelas expiações que serão úteis para a nossa felicidade. Porque qual é o Pai que o Filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou o Filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? E se vós, que sois maus, sabeis da boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então, Jesus nos clarece que existe essa tranquilidade, essa providência divina. Vai nos dizer não se vendem dois passarinhos por um denário? Pois eu vos digo a verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai Celestial. Não temais, pois, porque vales mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e do Jack, está até mais fácil de contar, não é, Jack? Não tem muitos. Então, até os cabelos estão contados. Então, uma espírita que conhece a doutrina espírita não deve sofrer de ansiedade, porque tudo que acontece é para o nosso bem. De tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E aí a gente percebe várias e várias outras questões que têm um medo por trás. A gente precisaria de uma palestra só para falar sobre o medo que nos paralisa. E a gente, então, percebe, Nazareno, como é que eu faço? Eu compreendi muito bem, qual o melhor remédio para a gente combater o medo, pessoal? É a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes. E fé na palavra é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé maior para ser menos ansioso, ter menos egoísmo, menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida, menos inveja, menos ciúme, menos maledicência, menos covardia, menos timidez, timidez também é defeito, não é virtude, não. Ser menos conivente com o mal, etc, etc. A gente tem medo de amar, a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de viver. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, meus amigos? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará nos ensinos de Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde vemos? Para onde vamos? Por que sofremos? As respostas que a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar, nós fortaleceremos o conhecimento, fortaleceremos a fé e enfrentaremos esse medo que é o instinto de conservação que provocam muitas nossas imperfeições morais. E o autoconhecimento que é o meu prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. O conhecimento e o autoconhecimento. Por isso que esta casa oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, oferece o PADES, o programa de adaptação ao estudo da doutrina espírita, as palestras, todos os ensinos gratuitos que vocês podem e devem participar também. Faça sua inscrição, participe do estudo para que a gente tenha esse tesouro de nos conhecer para quando, enfim, quando estivermos preocupados diante das nossas questões, diante dessas questões que estivermos perguntando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso no livro Momento de Luz, de Irã Rocha. Ele vai dizer, ele é de Sergipe, não é? Vamos colocar uma música de fundo aqui de novo. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às preces o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pousa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Precinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas pressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fazendo Jesus brilhar em nosso coração, como ele nos convida a dois mil anos, não é? Não está escrito vós sois deuses poderes fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se eu quiser, diz, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus e que a gente possa encontrar então finalmente no reino dos céus, na sua justiça, a paz em cada um de nossos dias. Que Jesus nos abençoe e Deus nos mantenha em sua paz.